Olá pessoal Daqui a pouco iremos iniciar mais uma live Onde a gente vai pintar uma paisagem aqui Baseado Em uma figura Baseado em uma fotografia Essa fotografia que vocês estão vendo aí, tá bom? Enquanto isso eu vou aguardar o pessoal chegar Eu vou ir compartilhando No Facebook, nas redes sociais Para avisar que estamos ao vivo E aí Vamos lá. 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 Então aí nós vamos Trabalhando aí nessa parte Então vamos lá Agora nós vamos trabalhar Continuar no fundo ali Sendo a queimada Com azul Peguei um pouquinho de indiano Mais azul A princípio pessoal é mais A gente deixa um pouquinho mais claro Que as vezes do que está na imagem lá Essas matas do fundo a gente pode ver que está mais claro Não está igual na foto Por que? Porque a gente Eu quero conseguir uma profundidade maior Para ficar mais bonito Então eu deixo um pouquinho mais claro Bom É isso aí Bom Agora eu vou pegar um pouquinho mais de Azul da Prússia Vou colocar o azul da Prússia Que ele é um pouco mais escuro Eu vou começar a trabalhar Nessas matas do primeiro plano Então eu vou deixar um pouquinho mais escuro Então aqui eu vou pegar Azul Tem um pouquinho do magenta Um pouquinho do indiano Então agora eu vou trabalhar Também mais escuro E aí eu acrescento um pouquinho mais de indiano Na mistura Segundo tom mais Mais queimado Assim Com isso a gente Trabalha nessa parte Aí aqui eu jogo bastante indiano Um pouquinho mais de cena queimada Aqui é o fundo da mata aqui Do gramado aqui Tem uma parte rasteira A parte mais baixa aqui da vegetação rasteira Pinceladas na vertical Assim Fazer umas graminhas Alguma coisa assim Então Aqui eu já Já montei aqui Nessas partes aqui Esse plano aqui Agora eu vou jogar um pouquinho mais de azul Nessa mistura Eu venho aqui Fazer alguns matos por trás Aqui por trás também Eu vou Com a sujeira do pincel Eu vou acrescentando agora Mais azul da Prússia Com magenta Amarelo indiano Eu vou Jogando as cores mais forte Mais quente Que são as matas que estão Mais próximas Jogando indiano Com siena queimada aqui Mais marronzinho Queimado Depois mais azul da Prússia Mais Magenta Azul da Prússia Magenta E um pouco do indiano Aqui o Esse Aqui mais próximo Eu deixo escuro Pra gente conseguir uma profundidade Mais aproximação Contrastando com aquele Praticamente aí Já tem um Tem um fundo aí Pra gente já Depois de ir trabalhando Domingo Sávio Bom dia Como vai? Já deu o like Já obrigado Domingos Seja bem vindo aí Agora nós vamos Trabalhar na parte da Vegetação Vamos pegar aqui Do caminho Amarelo indiano Um pouquinho de magenta E um pouquinho de Azul E um pouco de Branco Mais magenta Fica levemente Assim mais Rosada Pinceladas Nesse sentido Aqui Que a gente consegue Dar movimento Parece que a pintura Tá Tipo assim Tá caminhando Essas linhas Assim Ela conduz O olhar do Espectador Pra dentro da tela Então Às vezes O certo Pinta assim Depois Só dá uns Pincelados Na horizontal Nessa mesma mistura Eu acrescento Um pouquinho De azul Branco De magenta Faço um tom Mais azuladinho E com esse tom Azuladinho Mestre Pinceladas Assim Na horizontal Eu vou pegar Marcina Queimada Indiano Indiano Ou magenta Mesmo Fazer um pouquinho Mais de Um pouquinho De azul Pra não deixar Muito Sina Queimada Pessoal Ele é uma cor Que ele é muito quente Se você não Ele é bom pra usar Misturado Tá Se você usar Puro Ele fica muito berrante Que a gente fala Muito chamando A atenção demais Então Na pintura Ela não pode ser Tão berrante Ele tem que ser Mais neutro Pra você conseguir Transmitir uma naturalidade Maior na pintura Então aqui eu misturo Com sina Queimada Um pouquinho mais de azul Aqui a gente já Nós conseguimos Uma profundidade Aqui do Na parte do Caminho Deixa eu pegar Fátima Like Domingos Sabe Tu vai fazer Uma pintura Agora E outra Tarde Umas Quatro Horas Então Domingos Eu não sei Vai depender Do meu Do tempo Se eu não Consegui terminar Agora Agora Já é Onze e meia De repente A gente faz Esse fundo Agora Depois do almoço A gente continua Pra terminar Ela Fátima Carreiras Como mágica Já está Nascendo A paisagem Você é Espetacular Obrigado Fátima Prática Mas é Eu acho Ainda Que eu tenho Que melhorar Muito Tá certo Que É uma caminhada A gente sempre Tem que estar Na constante Evolução Mas A gente está Trabalhando Esforçando Por isso Que eu Decidi Fazer Essas lives Estou fazendo Quase diariamente Além de eu Ensinar Pra vocês Eu também Estou aprendendo A gente vai Praticando Aqui Então Já que eu Vou Se eu não Estivesse fazendo Live Eu estaria Pintando A mesma Coisa Então Eu já Aproveito E já Vou Pintando Aqui E vou Ensinando Pra vocês Também Tá bom Ó Agora Aqui Mais ou menos Quase O Mesmo Tom Da Estrada Queimada E aqui Um pouquinho Mais de Queimada Conforme A gente Vai se Aproximando Aqui Eu escureço Um pouquinho Mais Porque A gente Tá Conseguindo Uma Profundidade Vou pegar A cena Queimada Com azul Mais ou menos Essas cores Se aplica Em tudo Pode ver As mesmas Cores Quase Que eu Comecei Lá No fundo Eu tô Usando Por exemplo O azul A diferença É que A intensidade Às vezes Mais intensa Menos Intenso Ne? Mesma coisa aqui também Vou Fazer aqui Esse primeiro plano Aí eu vou acrescentar um pouquinho mais de branco Na mistura E um pouquinho de Indiano Eu vou pegar esse tom Um pouquinho de azul aqui com Cina queimada Com esse tom a gente consegue fazer Profundidade Nós vamos Fazer Não profundidade, desculpa, marcar essa parte Deixa eu escurecer mais Fazer uma divisãozinha aqui Eu pego um pouquinho de óxido de cromo Um verde um pouco mais frio E mais a sujeira mesmo do pincel Em algum lugar Em outros lugares eu uso mais o indiano Mais próximo aqui Como o indiano é uma cor mais quente Um pouco de marrom Fazemos essa Um pouquinho mais Mais frio né Um pouquinho levemente azulado Mais frio também A gente marca aqui Então aí pessoal Aqui a gente já Nós já temos toda a parte do fundo Olha Então já definimos o fundo da paisagem né Que nem eu falei pra vocês A gente está usando como referência né Nós não vamos fazer Copiar igual a foto lá Tá bom Então é isso aí Só um minutinho pessoal Vou tomar uma aguinha Já volto Pegar uma água ali Então o bom é trabalhar com a tela toda molhada Um pouco mais do negócio né Como o acrílico está cego Então ele já fica Também fez um pouquinho diferente Um pouco mais do negócio Um pouco mais do negócio Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então vamos lá. Bom, gente, feito isso, agora nós vamos começar... Vamos ver se tá seco aqui, ó. Isso aí. Nós vamos começar a trabalhar na parte do céu, tá? Vamos começar a repintar. E já vamos já dando... Vamos detalhando já. Tá bom? Vamos já detalhando. Então aqui eu vou pegar... Deixa eu ver aqui. Vou só organizar a minha bagunça. Deixa eu pegar um pincelzinho. Acho que tá lá. Vou pegar esse pincelzinho. Primeira coisa, vamos pegar indiano. Amarelo indiano. Um pouco do magenta. Branco. Mas a sujeira do pincel, né? O pincel tá um pouquinho sujo. Com esse tom nós vamos... Com esse tom nós vamos... Vamos fazer um contorno aqui pra gente dar uma... Remoldurada. Aí nós vamos acrescentar branco de titânia. Um pouquinho de cobalto. Mais sujeira do pincel. Eu venho aqui e espalho toda... Toda a tinta na tela. Não detalho muito a pintura aqui no céu, né? Pra não ficar muito sobrecarregado. Eu quero que apareça bem... Mais a parte da montanha, vegetação, né? O céu não detalha muito não. Você pode ver que o céu ele é mais encargado. É mais encardidinho assim, não é? Não é azul puro. E o branco também é mais amareladinho, alaranjado, né? Então uma... As cores na natureza elas não são pura. Que nem um azul puro. Elas são mais assim mesmo. Mais neutra que a gente fala, né? Então aqui eu dou uma... Deixei mais encardidinho mesmo, né? Pra ficar natural. Então o céu... Eu não vou trabalhar detalhe de novo. Vou deixar ele mais limpo assim, né? Ele vai ficar bem mais bonito assim, viu? Ele não pode chamar muita atenção, na verdade. É isso aí. A gente não quer muita atenção. A atenção tem que estar voltada nos detalhes aí, não. Mas na paisagem, né? Não pode... Não vou deixar ele competindo com... Com a vegetação, com outros detalhes. É só um complemento, só pra... Uma cor assim. Mas pra... Pra fazer a função ali. Pra ter um céu, na verdade. Mas não... A gente não vai colocar detalhes de nuvem, nada disso aí, tá bom? Vai ficar bem limpo assim mesmo, pra não... Não chamar atenção, que nem eu quero falar pra vocês, né? É... Então a pintura é o seguinte. Às vezes você tem que escolher alguns... Alguns locais onde você vai dar mais atenção. Principalmente mais assim, né? Aqui assim é mais complemento. Aqui mais suave. Aqui bem... No fundo. Bem discreto. Né? Aqui um pouquinho... De detalhe. Aqui você vai acrescentando um pouquinho mais de detalhe e tal. E aqui no primeiro plano, onde você vai detalhar bem pra... Chamar atenção. Esse plano aqui. Ali já é mais complemento. Um vai complementando o outro, né? Então... Tudo que tá... Distante... As cores tem que ser mais suave e o contraste mais suave também. Tá bom? Cores claras, contraste suave. Conforme vai aproximando, você vai jogando cores um pouquinho mais forte, mais quente e o contraste mais forte. E à medida que vai aproximando o primeiro plano, mais forte o contraste e as cores mais quentes ainda. Pra dar a... A perspectiva. Você conseguir ter uma profundidade legal no trabalho. Tá bom? Então é isso aí. Então agora... Vamos pegar novamente ali um... Até eu gosto de aproveitar essa sujeirinha e jogar as cores aqui, ó. Com esses tons... Vamos ver aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Aqui na parte de baixo a gente pode deixar mais escuro, tá? Na parte de cima... Aqui nós trabalhando com poucas cores... Eu vou deixar um pouquinho mais forte... Contrastar... Então aqui você pode aproveitar esses escurinhos e fazer isso aqui, ó... Como se fossem matinhos lá em cima, né? Então bem suave, né? E agora nós vamos fazer aqui, ó... O mesmo azul, tá? A gente pega um azul aqui com branco... Pelo carminho, deixa levemente roxinho... E acrescenta um pouquinho de amarelo... Levemente amarelado... Então... Esse tom aqui a gente vai usar pra... Isso vai aparecer bem aqui... Até ficou até muito forte, hein? Vou tirar um pouquinho... Não gostou, ó... Pega um tom mais cinzinha... Por baixo, você vem passando aqui, ó... Você tira, deixa menos, tá? Isso aí... Aí depois agora nós vamos pegar um tomzinho mais claro... Posso pegar o pincelzinho menor aqui... Um pouquinho mais de... Indiano... Azul... Mais azuladinho... Nós vamos pegar aqui, né? Parte de cima aí... Você pode fazer um tomzinho... Mais azuladinho... Nessa mesma mistura... Você vem com esse tom azuladinho... Pode... Definindo aqui... Você pode ir rebatendo a sombra, ó... Que eu falo... Rebatendo é... Realçando a sombra, né? Você pode ir pincelando aqui, ó... Vamos pincelar e deixar mais... Marcar bem a sombra... Depois nós vamos colocar... Com isso a gente vai... Detalhando, né? Um pouquinho por cima... E com os tons mais claros assim, ó... A gente vem por cima... Depois vai alçando... Bem assim, meio indefinido... Mais pincelado mesmo... Que tá mais distante, né? João Rivellini... Bom dia, Londrina, Paraná... Bom dia, João Rivellini... Ramiro Darcy... Bom dia, você é muito bom... Dando aula quando está... Quanto... Quando está o curso... O curso... O curso ele está até com uma promoção... Tá, pessoal? Eu vou abrir aqui... Eu vou... Eu vou abrir aqui... Para vocês verem aqui... Ó... Você pode testar... Dois dias grátis, ó... Se quiser, pessoal... É só acessar o site... Tá bom? Eu vou até mandar o link aqui... Vou mandar o link do site... Que quem quiser... Fazer um teste ali... Você pode acessar lá... Dois dias gratuito... Você pode acessar lá... E ver tudo que tem lá... Tá bom? Deixa eu ver aqui... Ele está... Plano mensal... R$39,90 por mês, tá? Você paga no boleto... R$39,90 por mês, tá? E se você quer... Pagar ele anual... É 12 vezes... De R$53,25... De R$12,00 vezes... De R$53,25... Por apenas R$23,83... Né? Ou R$238,00 à vista... Então ele te dá acesso... Ao ano todo, tá, pessoal? Ele dá o acesso... A um ano... E sem contar... Que eu vou estar gravando... Mais conteúdo, tá? Eu estou me programando aí... Daqui a uns dias... Eu vou estar colocando mais coisas... Só que agora... No momento... Eu estou focado mais no canal... Porque eu estou fazendo bastante vídeo aqui... Para vocês aí... É gratuito... Mas depois vai ter muito... Muito curso... A ideia... Eu quero pegar... Todos os cursos meus... E deixar em um só... Então ali nesse curso... Você vai aprender a pintar paisagem... Flores... Abstrato... Vai ser... Um curso completo... Desde óleo... Acrílico... Eu já estou colocando algumas aulas de acrílico lá... Teoria das cores... Mistura de cores... Tudo que você precisa... Para pintar... Virar um artista... Então vai ter tudo... Então esse é um curso aí que... Vai ter muito conteúdo mesmo... Pessoal... É um curso aí... Vai ser uma Netflix das pinturas aí... Na ideia... Minha ideia é essa daí... Fazer um curso aí... Bem completo mesmo... Só que aí a gente... Vai aos pouquinhos... Colocando ali... Mas futuramente... Eu vou me dedicar bastante a isso aí... Tá bom? Agora eu vou colocar um pouquinho mais de azul aqui... Um pouquinho de indiano... Vou criar um... Umzinho mais queimado... Só que antes eu vou... Até... Pegar um pincelzinho menor... Esse aqui... Domingos sabe... Ainda agora eu estava pintando um quadrinho também... Mas... Mas... Daqui... Que eu termine... Mas... Daqui a pouco você vai terminar... Você fala... Domingos né... Acho que deve ser isso aí né... Ó gente... Eu vou pegar agora aqui um pouco de azul... Vou pegar um pouquinho de azul... Um pouco de magenta... Sendo queimada... Eu vou pegar um tom mais escuro... Eu venho aqui ó... Não tão escuro assim... Eu vou jogar um pouquinho... Tranquilo... Aqui nós estamos... Marcando aqui ó... Esse tom aqui... Isso aí... Agora eu venho com... Ó o pincel com um pouquinho de tinta... Mas... Raspando ó... Eu venho... Raspando... Em cima da textura... E venho... Clareando aqui né... Então por isso que é interessante... Você fazer... Uma textura... Fica... Fica bom para trabalhar... Você faz uma raspagem aqui ó... Com o pincel... Como que é... Eu acho que é flotagem né... Essa técnica que a gente fala... Faz uma flotagem... Que é esse ato de você raspar... Aí pega um pouquinho desse mesmo tom... Parecido da montanha aqui... Você vem aqui nessas matinhas ó... Eu vou um pouquinho mais escuro... Que as vezes fica muito claro... Vou jogar mais óxido de cromo... Um pouquinho mais do azul... Vocês tomam azul com roxo aqui ó... Fica meio... Mais neutro... Então eu venho... Aqui nós vamos... Aqui nós vamos... Aqui nós vamos... Ah o Domingos... Você falou que vai demorar Domingos... Sou muito lento... Não... Não muita prática... Nem... Que nem vocês... Para fazer rápido... Quem dera... Ah... Entendi... Você fala... A questão é do... Você demora um pouquinho mais né... Mas é isso aí Domingos... É prática tá... Vai praticando aí... Que um dia chega lá... Vai chegar... Praticar bastante aí né... Então vamos lá... Então vamos lá pessoal... Vamos... Agora trabalhar nesses planos mais próximos... Nesse aqui agora né... Então eu pego o cobalto... Pode ser com ciena queimada mesmo... E um pouquinho dessa mistura... Ó... Tem esse tomzinho aqui bem neutro... Um pouquinho mais puxado para o verde... Ó... Ó... Bem suave... Puxado para baixo... Então são... Praticamente aí... A cor do fundo né... Pode ver que é a cor do fundo... E um pouquinho mais de verde... Vai jogando um amarelinho... Para fazer um verde... Ou... No caso aqui eu usei o óxido de cromo... Né... Um verde bem neutro... Jogo na mistura e vou... Marcando todo esse mato de fundo... Depois a gente vem clareando... Tá... Jogando uma luz por cima... Tem um matinho ó... E aqui mais próximo... Eu... Posso deixar até um pouquinho mais... Um pouquinho mais claro... Posso pegar esse tom mais claro aqui depois... Em algumas... Por cima... Bem... De leve né... Para não chamar muito... Atenção... Principalmente na parte de cima aqui... Eu vou colocar para... Ele moldurar aqui... Não ficar muito... Misturado né... Vamos clareando... Tranquilo... Né... Agora nós vamos pegar... Esses tons aqui... Vamos trabalhar... Nesse plano mais próximo aqui... Azul... Um pouquinho de cima aqui... Queimada... Então vou... Vou dar uma... Trabalhada aqui... Vou jogar um pouquinho de... Indiano... Vou... Marcar aqui... Essa parte... Às vezes eu gosto de pegar... Gente... Misturar aqui com a espátula... Tá... Pegar um pouquinho de indiano... Ficou muito forte... Acrescenta um pouquinho mais de... Magenta... Um pouquinho mais de azul... Um pouquinho mais desse tom... Clarinho aqui... Vou deixar mais roxinha... Nós vamos pegar esse tom aqui... Aqui... E vamos trabalhar... Na parte da luz... Bem... Clarinho... Não muito clarinho... Quer dizer... Bem... De leve... Depois... A gente vem com outras cores... Né... Podemos pegar esse mesmo tom aqui... Vem trabalhando também... Algumas... Matas... Por trás... Principalmente... Principalmente... E agora... Eu vou pegar... Mais um pouquinho de indiano... Vou deixar mais... Amareladinho... Nós vamos trabalhar aqui... Nessa árvore aqui... Aquecendo... Um pouquinho mais azuladinho... Na mistura... Né... Eu trabalho aqui... Mais escuro... Nessa parte aqui... Que está por trás... Nós vamos definindo aí... Depois... A gente vai jogar uma luz bem clara... Tá... Por cima... Aqui... A mesma coisa... Tá... Eu vou jogar um pouquinho mais de óxido de cromo... Óxido de cromo verde... Um pouquinho mais de branco... Né... Óxido de cromo verde... Um pouquinho de branco... Aí nós vamos... Fazer isso aqui... Ó... Definir... Algumas... Matas do... Pra não ficar muito misturado... Pra não ficar muito misturado... Né... Aqui mais clarinho... Vou pegar esse tomzinho mais claro aqui... Vou fazer aqui umas... Vegetações... Graminha, né... Matinhos aqui... E aí... Aos poucos... Gente... Nós vamos clareando... Tá... Aí eu vou pegar... Um pouquinho desse... Azul da Prússia... Um pouquinho de indiano... Vou pegar aqui... Ó... Aí eu vou acrescentar um pouquinho de... De sombra queimada no azul... Tá... Aí eu vou... Fazer uma sombrinha... Nós vamos marcando aqui... A parte escura da... Do matinho... Onde pega a sombra, né... Misturar um pouco mais... E aqui a mesma coisa, tá... Nós vamos pegar aqui ó... Indiano... Óxido de cromo... Um pouquinho de branco... Um pouquinho de amarelo aqui... Aí aqui nós vamos começar... Aí nós vamos pegar esse tom mais claro... Vamos trabalhando por cima... Aqui vamos... Montando aqui ó... As árvores né... Aos poucos vamos... Trabalhando nela... Vamos... Vamos deixando... Do agrado né... Jogar um pouco mais... Desse tom aqui ó... Ó... Aqui mais de cena queimada... Com o indiano... Vamos pegar nessa mesma mistura... Aí nós vamos... Aqui fazer um matinho um pouquinho mais alto... Ó... Para a gente... Para a gente... Afinar mais... Depois a gente pega uns... Alguns clarinhos por cima... Vamos... Vamos... Fazer os matinhos né... Aqui ó... Trabalhar um pouquinho mais... E aí... Mesma coisa... É nas outras árvores do fundo ali tá... Mesma coisa... Né... Então é isso aí pessoal... Vamos... Vamos encerrar essa live aí... Aí... Na parte da tarde a gente continua tá... Após o almoço aí... A gente volta aí com essa live aí... Já deu uma hora e vinte de live... Nós voltamos para... Finalizar ela né... Fazer os detalhes tá bom... Então Domingos... Agora eu não sei... Vamos ver... Depois eu vou ver Domingos... Nas próximas aulas aí né... Tá bom pessoal... Aí na próxima aula... É... Na parte da tarde a gente... Continua... Eu espero vocês lá tá bom... Pra gente finalizar a pintura aí... Né... Agora já vai dar meio dia e depois... Depois do almoço a gente termina... Tem bastante coisinha para fazer aí...